Música Palpites pra hoje 3x1 Brasil, 2x0 Brasil Hoje é 3x0 fácil, Brasil 5x1 Brasil, e você aí Ainda não tá dando seus palpites lá na Heroibet? A Heroibet, que é a Casa de Apostas que mais entrega bônus No Brasil! Lá você pode apostar nos jogos da seleção Na Copa América, na Eurocopa Na Brasileirão Na Libertadores Na Copa do Brasil Na série Reconcertão E várias outras ligas, né Brito? E usando o nosso link que tá aqui no primeiro comentário fixado Você vai ganhar um bônus de 125% Ou seja, clicou, cadastrou Depositou 100 reais e ganhou um bônus de quanto, Miguel? 125 reais Tá esperando o que? Aproveite E vai dar os seus palpites lá na Heroibet! Link no primeiro comentário fixado E só pra maiores de 18 anos, hein? Pô, caralho! Rafa Marques não joga, não? Não, se o Xô tiver aí, né? Não, se o Xô fosse goleiro ainda, mano, pelo amor de Deus, né? Foda, hein, mano? Nossa! Nossa, mano deles! Nossa, caralho! No pé, velho, caralho! Tu zicou, tu zicou! O Castolo, hein, mano? O Castolo errou, hein? O Martinelli, pelo amor de Deus, meu Deus! Essa golinha aí, não te pega, não! Passa do meu Andréas Pereira, hidro do Palmeiras Meu! Pô, lá tá de dia, mas é a tarde ou é cedo? Deve ser tarde pra noite, é Ah, tá, tipo 4 horas atrás, eu acho Fiz a audiografia, não? Puta, eu fiz, mas vou te falar aqui, mano Eu tava focado, pessoal Nossa, você foi no toque de dedão, pô Coincidiu de eu não estar... Bem! É, a vontade Fala aí Ó, Romero, até o Romero É a mistura do Romero com o Rony, mano É Fusão Rodrigo Souto, que jogou no São Paulo Isso, gol, a bola, chuta pro gol Chuta pro gol Nossa! Chuta pro gol! Fala, pô! Olha a terra! Andréas Pereira, pô! É o cara do Palmeiras esse aí, rapaz! Fala, pô! Você tá comemorando ali, hein? Da torcida, hein? É que, mano, nossa É traição, hein? Caramba! Vou te falar, esse time aí é pra ser campeão do mundo Fala aí, você tava metendo o pau, né? Não, eu não, viu? Eu tava metendo, ah, time reserva Eu falei, não, vai ser um saco, 3x0 Sabia, sabia da qualidade da nossa celeste, né? Nossa! Golaço, hein? Golaço! Ah, do Andréas, hein? Recordação pra torta do Flamengo aí, né? Seu 10, né, Renan? Ai, dá dói, dá dói 10 e faixa do Palmeiras Mano, e o zagueiro? Deixou os dois no chão ali, mas... O zagueiro? Patético, patético Mas, mano, eu falei, o time é bom Esse time é bom Vai ser 3x0 o Brasil hoje Fora os ameaços 3x0 Guilherme Arana também Não empolga, cara, a gente me reserva praticamente, mas tá bom É, mas tá bom É fraco, o México é fraco Dito isso, campeão do mundo, foda Se inscreva no canal Venha com a gente Se inscreva, deixa o like Onde vai ser... É, rumo ao Exxon? É isso Imagina o Andréas virar o meio de campo do Brasil do Exxon Que loucura Ah, eu vou te falar Ele tá bom com o Paquetá também Não, o Paquetá também O que é isso? O que é o 2? O que é que tá de... O 2 é o... O Igor Pires A gente ativou o moda, né? E vem... E vem, ó Acorda 5.5 Olha a moleta do cara Acorda 5.5 Que eu sou essa É Agora que eu tô ligando Opa! Minhas pirilhas Olha aí, olha a brincadeira O Brasil tá ligado, hein? Tá tendo um puta toque de bola Tá, o Ian Couto Boa! Puta, que par... Baçoca, o que você tá achando do Ian Couto? De certo e sobre Tocando mais pelo Papa, né? O Brenda é o criador desse Agora eu vou te falar também Porra, tá com o time 0, vai tá? Mas era pra estar uns 2 aí também Não, o Brasil não fica com bola É, mano O Brasil tá... Pô, ele tem que jogar, caralho É um bom... Pô... Calma, então Vai, caralho Boa aí, ó Fala do Savinha aí, ó Nossa, mas... Caralho Correu pro lado Boa Puta, ele quase que... Ele levou a bola até o Gabriel Martinelli É, não, não Puta, que top, hein, Savinha Vai, tô falando O Brasil não vai ser essa porra aí Não, esse Brasil não ganha nada, cara Dá pra ver, claramente Ó, bom passe, hein Olha aí, vem, hein Boa jogada, hein Ó, ó, ó Ah, tomando o rabo Cabooou Que jogão, hein? Paquetá, ali, ó Último jogo do Paquetá, galera Então pega esse toque de bola aí Fica gostando, não é, né? Pra caralho Vai cobrar esse lateral ou não vai? Vai, filha da puta! Ou se estiver voando, né E vem, ó Toca pra trás aqui Nossa Faz! Golado lá, pô Boa, boa, boa Caralho Foi dele pro Martinelli Ian Couto, craque que fez a jogada Couto É Ian Couto Nunca critiquei Muito bom jogador Vou te falar Ele é um Matheuzinho um pouco melhorado É, Ian Couto, hein Que fera, hein, mano Um gênio, né O que que foi Sei lá, Cafu perto dele Ninguém, mano Nada, nada, nada Nem Carlos Alberto Eu não criticou ele, não Nem eu Nem eu, ninguém Pode vir pro São Paulo, irmão Sim, sim, sim Ah, o Igor Vinícius tá lá como titular Agora o Brasil tá jogando muita bola, né A verdade é essa O Renan vai dissertar um pouco sobre Jogou Jogou a batata quente pro amigo Só pra falar Eu achei que o Paquetá tava já entrado Mas ele não entrou, não Era o outro lá O que a gente tá falando Que não era assim, troca Você vê Você vê como O pessoal tá concentrado aqui, né É, o atleta Ivanilson O atleta Ivanilson Que tá jogando muito, né Também Acho que o Miguel vai querer falar um pouco sobre também, né Acho que ele não encostou na bola ainda Mas é isso O Brasil é essa a realidade Porque o que a gente tá vendo aqui vai ser ex E a inscrição, é Você não vai deixar seu like pro passo do Ian Couto Não vai, não Não te pega esse golzinho Vai E agora se não vai entrar O Paquetá O que joga a bola, o menino Paquetá, né Nossa, quem é aquele cara crachá que tá ali? É o Henrik É o seu time Só saiu, o cara já nem me conhece mais o Henrik Lipe dos filhas contas ali É o Pepe Olha o Henrik na velocidade Pedala Hum, levou o menino Olha o menino Bom, agora a gente Ih, oi Ih, alguém gritou gol lá Caralho Deu sorte Ó, agora a gente já pode gritar gol do Henrik Tá liberado Não é verdade, a gente pode gostar do Henrik Mas pode fazer um clássico de X2 aqui Vai o Renan, você e... O Miguel Sério Aí vai ter a Gustavo dependência Vai ter que carregar nas costas Pode jogar na bola É, Miguel Cara, eu pensei que foi uma moto lá fora Nossa, cara, que isso Ah, vai e vem, hein Ó o Henrik E... Gol do México Tá com o fedorento, né É, Ian Couto Gol do México Não teve jeito, né Ian Couto falhou Elogio o Ian Couto Elogia, foi ele que errou na jogada Não, ele fez gol contra Gol contra, é bom É, errar É, pô, prendo ou erro aqui Falando bosta É verdade Ele fez gol contra Falando merda Ele fez gol contra o Marcelo Já fez gol contra a Copa do Mundo também Ah, eu Mas o Marcelo tem nome Marcelo tem nome, meu amigo Não dá, não dá Não, brincadeira É infelicidade Mas, ó, quem falhou Foi aqui na lateral esquerda Não, é fora Ian Couto, né É por aí Guilherme Arana Guilherme Arana Esse é o nome Bom Mas é isso O Brasil tá jogando aí também Deixa seu celular Tá querendo muito, né Eu acho que eu sei imitar o Galvão Boeiro Falando Casagrande O Casagrande É, cara do Brasil É, cara do Brasil, hein Ah, mas também, né O time também desconfigurado, né Não dá pra analisar muito esse jogo, né O que você diria pra nós, Breno? Eu não sei, Breno? Eu não sei, Breno Eu... O Brasil meu tá desconfigurado O meu paquetá Tá dúvida, né Eu não sei, mas... Vai daí Ai, Casagrande Sai! 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 Parabéns! Parabéns! Mano Quer dizer O Miguel disse, né Quer falar O Casagrande Não consigo Não, não consigo Não dá Eu e o Miguel carrega O Canal Rivalidade Puta, é muito conteúdo Mas assim, o Brasil tomou um gol no canto Lamentável, né O Alisson fez uma boa defesa Mas depois entregou a Paçoca Renan vai falar sobre Você tem que trabalhar amanhã 5 da manhã 5 e meia da manhã Vou de pé Você tá de pé Aqui é o drama, hein É, não é isso que eu vou falar Mas eu vou tentar improvisar É... Foram dois jogos Que a gente se empolga na seleção Esse jogo aí já tá dando acima Desanimada Vou te falar O Brasil ganha seu futebol Não ganha nada Não ganha? Você é o gênio da opinião também, né Que genialidade E a inscrição Olha a boquinha Não faz a boquinha do Marquito, não Que traz lembranças É... Pede a inscrição aí É, vai, vai, vai Torcedor, se inscreve aí Eu sou o Casagrande Não dá, não dá Não dá Não dá Não dá Iscrição 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 Ah, é... 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 E a boquinha do Marquito Ah, é o maior boquinha do Marquito Por que é o saco? Por que é o que é o que é o Caidão? Ai, vai, vai, vai Vamos, vamos O predestinado! Fala o predestinado, Galvão. O predestinado. É o Hexa, o Hexa vem... Vem a mãozinha, a mãozinha. Caralho, tinha que ser jogador de São Paulo, porra, tava de São Paulo. Vem de Cotinha, vem de Cotinha. Isso aí, isso aí. Hendrik é muito Cotinha. Fazer uma grudinha. E veio aí Hendrik, o menino da base de São Paulo, muito tricolor ele. De Cotinha fazendo gol aí contra o Messi. Tem que respeitar muito, muito, muito. Essa seleção vai brigar por tudo. Ele tá jogando. Ele é tão tricolor que ele fez dois gols no Morubi lá. Ah, mas é por gratidão, né? Quem tava marcando a boleda? É a boleda. Achei engraçado o Hendrik, que é bom jogador. Depois desse jogo do Brasileirão aí, a gente eliminou eles na Copa do Brasil. E tomaram 5 a 0. Nossa. Viu, Hendrik nem precisou fazer gol. Foi no 5 a 0 que a gente ganhou o Brasileirão. Obrigado, hein? Nossa. Vamos Hendrik, o herói do Hexa. E nós só de férias, nós só de férias. Cadagran, sentiu, galera. Sentiu, hein? Se inscreva, torcedor. Fala, tiro. O Brasil tá foda. O Brasil é Hexa. É, Hexa. Joga por música, a verdade é Hexa. Carrapa, graças a Deus. Puta jogada na hora de ficar. Sim, tá batendo de pé, tá? Isso aí, ó. Acabou, Gabriel. Acabou, Gabriel. O casa grande! Obrigado.